Alô, alô, queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à Vida de Tata, o quadro resenhas da vida real está vivíssimo, vivíssimo! Se você não sabe, estou fazendo vídeos neste canal todos os dias desse mês de setembro, acho que de segunda a sábado, de segunda a sexta, ainda não está definido, mas eu acho que nesse meio tempo eu devo ter postado um ou dois vídeos sobre cabelo, mas hoje é sobre cabelo novamente, então não se desespere, esse quadro não morreu, permanecerá entre nós, porque amo fazê-lo, tá bom? Hoje a nossa resenha é sobre este queridinho aqui, Origem Eu Escolho Cachos Intensos, na verdade, vou confessar um negócio pra vocês, eu estava preparada pra fazer a batalha de escala mais crespos com origem crespas, só que eu vou ter que sair, menina, e daí depois que eu divido o cabelo, eu não consigo mais organizar, você entendeu? Daí eu falei hoje não, então hoje esta será a nossa resenha, tá bom? Então tá bom! Gostaria de dizer também que os meus vizinhos estão sempre em silêncio, na hora que digo gravar, algo ativa, tá ativado lá, então qualquer barulho que ativei lá, sem querer, mas ativei. Se você não está assistindo os vlogs deste canal, eu queria dizer pra você ir lá assistir, eu vou deixar aqui, aqui ou aqui embaixo, porque os vlogs estão muito legais e eu amo fazer também, amo fazer muitas coisas, aparentemente, neste YouTube, o que é maravilhoso, já que ultimamente só estou fazendo isso, né? É, então tá bom! Este é um produto que usei muito depois do meu Big Chop, 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 sei lá, é um produto que usei muito e eu amava muito, só que era outra situação, meu cabelo era 100% natural, né? Só tinha ali o cabelo virgem, sem nenhuma alteração química, enfim. Este cabelo que vos fala é descolorido, já fez botox, sei lá, 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 eu acho que não tem mais botox, pelo menos na maior parte aqui de trás, mas aqui na frente tem um pouquinho sim, tá? Outra coisa que reparei é que ele vem escrito, eu escolho cachos intensos, mas a proposta dele é pra ser pros tipos 4, 4, cabelos tipo 4, tá? Pelo que vejo aqui, tá? Então vamos lá! Hidratação e nutrição dos fios, ativador de cachos com Wave Max, cachos ousados e inesquecíveis, com mais volume, leveza e movimento, livre do efeito umidificado, que, assim, já foi a época, né, que a gente preferia o cabelo mais com aquele efeito molhadinho, agora meio que tanto faz, enfim. Só quem é cacheada sabe quanto é difícil encontrar um produto completo e que deixa os cachos perfeitos, não é? É. Por isso desenvolvemos a linha Eu Escolho Cachos, essa linha faz milagres pelos cabelos, essa linha faz milagres pelos cabelos, sério. E o resultado não é nada menos do que maravilhoso. Maravilhoso, né, tem que dar ênfase. Junte-se ao time, abuso da beleza e a atitude de ter um cachado poderoso. Então ele é com óleo de coco e, aparentemente, é o principal ativo dele ali. Então ele não tem parabena, não tem sal, não tem petrolato, não tem parafina e não tem óleo mineral. Não vem escrito aqui que ele não tem silicone, mas eu não soube identificar o silicone que ele tem. Então eu vou deixar aqui pra quem entende mais. Me dá uma ajuda, tá bom? Então bora lá testar esta maravilha. Ele vem escrito que pode ser usado com cabelo úmido ou seco. Gente, as pessoas que assistem os vlogs e me acompanham nos stories, né, conhecem o meu pai. Mas a voz dele é uma voz de trovão e ele acabou de chegar. Então assim, além do modo ativado lá, tem o meu pai que agora chegou. E vida que seja. Vocês repararam que agora o canal está com capa? Ele está com uma capa belíssima. E também os botõezinhos de inscrever-se, o meu Instagram. Tá maravilhoso, vocês viram? Vou botar aqui pra vocês verem. Foi o Daniel que fez. Ele faz design, né? Então ele fez pra mim, é meu amigo e eu amei. Então eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Eu achei baratíssimo. Então tipo, se você é uma pessoa que está começando um canal agora e queria fazer um negocinho bonitinho assim pro seu canal, o Instagram dele está aqui embaixo. No negócio do... como que chama? Descrição. Na descrição. Na descrição. Que doido. Não lembro mais a textura dele, mas eu estava mexendo aqui na tampa e ele já meio que deu uma pulada pra fora. Molíssimo, olha. Bem mole. Enfim, eu não peguei uma quantidade pouca de cabelo. Eu vou pegar essa quantidade aqui mesmo. E aí a gente vai vendo como ele se comporta. Ai, que cheiro bom. Meu Deus, que cheiro bom. Tipo, um cheiro de perfume. Meio de... Olha, agora eu vou saber, hein? Um cheiro meio de... Fresco. Um cheiro fresco. Com toque cítrico. Nem sei o que eu estou falando. Não sei se deu pra perceber, né? Ó, gente. Então eu vou passar aqui. Vou pegar mais chás mais finas, né? Não vou me arriscar assim não, que hoje eu tenho que sair. Gosto do que sinto. Esse creme não é nenhum lançamento, viu? Ele existe há muito tempo agora. Eu falei que eu usava depois do Big Shop. Deve ter sido 2015. Gosto do que sinto. Gente, pra quem tá me estranhando com esses cílios aqui, eu fiz alongamento de cílios. Minha amiga veio aqui em casa fazer e eu amei. Eu estou belíssima, cara. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Então, gente. Ele não é um creme que desmaia, sabe? Não é. E a proposta dele é volume, né? É isso mesmo? Ousados e inesquecidos com mais volume, leveza e movimento. Então, ele é leve e a proposta dele é deixar o cabelo leve. Então, ele não dá aquela desmaiada que geralmente é a minha sensação preferida, né? Mas a gente quer saber do resultado hoje, não é mesmo? Gente, terminei aqui a minha finalização. E a sensação, tipo assim, aqui eu tava achando uma sensação um pouquinho melhor. Conforme vai passando aqui, chegando aqui no meio da cabeça, que é sempre a parte mais complicada, acho que de todo mundo, já não é tão fácil de meio que, né, passar o dedo ali entre as mechas e tal. Só que também, tipo assim, se tiver um nozão, ele vai lá e desmancha de boa. Agora, aqueles nozinhos assim, né, de quando o cabelo é um pouco mais fino, enfim. Ele já não desmancha tanto, né? Mas até eu tô esperançosa, viu? Vou passar um pouco mais aqui, porque esses meus lados, eles querem causar todas as vezes. Vou passar um pouco mais, deixar secar um pouco naturalmente e secar com o secador, como sempre. Eu acho que ele vai secar um pouco rápido, porque o cabelo tá muito leve mesmo. É bem a proposta do produto, né? Tá bem leve mesmo, ó. Então é isso, né, gente? Bora ver, bora ver qual é que é. Não se esqueçam de se inscrever. Eu já volto. E falar que a camiseta das resenhas voltou, ó. E agora eu tenho um negócio diferente aqui no meu cenário, que eu ganhei da minha amiga. Olha aqui. É macramê. Não é uma graça? Muito bonito. Gente, ó. Que perfeição. Sábado eu pedi um pastel, e aí o moço, ao invés de deixar um pastel, deixou um pedido errado. Aí eu liguei lá. Moço, você deixou o pedido errado. Ele falou assim, aí pode ficar com esse pedido que tem aí, que aí depois eu te mando o pastel. E aí, ó. Era esse frango aqui. Eu experimentei. Cara, minha vida mudou. Ele é perfeito. Perfeito. Delícia. Música 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 Gente, apareci aqui com resultado, e eu amei. Pronto, já vou falar assim. Por quê? Porque faz muito tempo que eu finalizei o cabelo. Hoje tá claro, geralmente eu finalizo o cabelo de noite, mas hoje finalizei esse dia. Então faz muito tempo que eu sequei o cabelo, e deixei ele assim, e o volume permaneceu. E não apenas o volume, tem definição. Então sim, e eu sequei sem difusor, na temperatura mais quente, assim ó, na velocidade mínima, mas na temperatura mais quente, assim. E eu achei que ele deu muita, muita, muito, muita conta da definição, o que eu não esperava. Eu fiz um videozinho, vou colocar aqui pra vocês. Na hora que o cabelo começou a secar naturalmente, ele tava ficando com uma aparência de que já ia virar uma farofa, e ele não virou. Então, assim, 10x10, não era do jeito que eu esperava, porque na minha cabeça ele era um creme pesado. Né, que eu só foquei ali no negócio do intenso, intenso, pesado, na minha cabeça. Na minha... Então é isso, gente, ó, meu cabelo tem brilho. É, dá pra ver no espelho ali que ele tem brilho, eu tava dando uma olhadinha assim, dando uma checada, né, porque agora com esses cílios não para de me olhar no espelho, aquelas, é, brincadeira. Eu tava olhando o cabelo mesmo. Ele tá macio, é claro que eu acredito que talvez amanhã ele já não tenha, é, nem um pouco dessa definição que tem, que já não é tanto assim, né, é uma definição ok. Eu acho que amanhã ele já não vai ter assim tanta definição. Mas aí, no vídeo de amanhã, eu já mostro pra vocês como ele vai tá, tá bom? Porque, lembrando, estou fazendo vídeo todos os dias de setembro, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um creme que vale muito a pena, porque é baratinho, ó gente, sucesso, 10, 10. Não se esqueçam... não se esqueçam... ins... não. Não se esqueçam de se inscreverem... inscrevam-se aqui no canal, tá bom? Vem muito mais vídeos por aí, muito mais vídeos por aí... Quebrei, já era, tô com deceito, que saco! Vem muito mais vídeos por aí, me seguem, me sigam, me sigam! Me sigam lá no Instagram! Até amanhã, um beijo e tchau! Tchau!